Ok, bem-vindos ao nosso evento. Boa tarde ou boa noite a todos. Boa tarde ou boa noite. Vamos descobrir por que esse livro juvenil, situado nas ruas de Budapeste do final do século XIX, ainda faz sucesso no mundo todo e já foi traduzido para mais de 37 idiomas. Boa tarde ou boa noite a todos. Entrou para o cânone literário mundial. Após a apresentação de aproximadamente 45 minutos, né, Jujá? Teremos uma sessão de perguntas e respostas com duração de cerca de 10 minutos. Portanto, se tiverem perguntas, gostaria de pedir que aguardem até o final da apresentação e as façam na sessão de perguntas e respostas com a doutora Jujá Naspiri. Tá bom? Tá bom. O evento será gravado e estará disponível posteriormente no canal da Fefeleche USP. E o nosso evento foi organizado pelo Leitorado Húngaro, a Casa Húngara de São Paulo e o Grupo de Pesquisa Estudos Húngaros da Universidade de São Paulo. E agora gostaria de passar a palavra para a Anitta Demko, professora de húngaro e membro fundadora do Grupo de Pesquisa Estudos Húngaros. De 2016 a 2021, ela foi professora do curso de Língua e Cultura Húngara na Fefeleche USP. Anitta, muito obrigada por estar conosco, apesar dos incríveis problemas técnicos inesperados, né, Anitta? Sim, sim. Boa noite. Boa noite, boa noite. Anitta, conta pra gente um pouco sobre o Grupo de Pesquisa, do qual a nossa palestrante de hoje, a doutora Jujá Naspiri, parte. Muito obrigada, Anitta. Obrigada pelo convite. Peço desculpa que não tenho imagem, mas estou sem luz em casa, mas estou aqui com vocês. Então, muito obrigada, Erika. E já, pra começar, gostaria de apresentar a Erika, a professora Erika Kochor, que organizou esse evento literário para a USP Fefeleche. Erika possui licenciatura e mestrado em letras, linguística e língua húngara pela Universidade de Szeged, na Hungria, e ingresso como professora visitante da língua húngara em 2021 pelo leitorado húngaro da USP Fefeleche. Ela é também membro do Grupo de Pesquisa e Estudos Húngaros. O leitorado húngaro é responsável pelo ensino da língua húngara em nível acadêmico e foi criado em 2021. Antes disso, entre 2015 e 2021, a língua húngara era ensinada na USP no âmbito do programa Fefeleche Cultural e Extensão Universitária. Só um pouco sobre o Grupo de Pesquisa e Estudos Húngaros. Oficialmente começou a funcionar em setembro de 2020, com a coordenação de professor Antônio José Bezerra de Meninas Júnior e professor Rodolfo Politano, com o objetivo de juntar as pesquisas sobre a cultura húngara do Brasil, a apoiar a preservação da cultura húngara brasileira, expandir os conhecimentos sobre os legados dos húngaros que deixaram as suas marcas na cultura brasileira. E agora, eu queria apresentar a nossa convidada palestrante, doutora Juliana Aspiri. Ela é tradutora, interprete inglês e português, é professora de inglês para estrangeiros. Além disso, ela é economista, especializada em mercado de capitais e análise econômica. Juliana fez a dissertação, mestrado dela, em 2009, com o título Paulo Rony, um brasileiro made in Hungary. Em 2016, ela finalizou a tese de doutorado dela com o título de Escola de Tradutores de Paulo Rony, marca zero na história dos estudos de tradução no Brasil, a genética de uma trajetória. Ao longo dos anos em que cursou mestrado e doutorado na USP, participou como palestrante em diversos congressos e seminários, além de ter publicado artigos acadêmicos em revistas especializadas, tanto no Brasil como na Hungria. Com especialização na vida, é obra de Paulo Rony, que tem sido o principal foco de suas pesquisas na USP. O Paulo Rony, quem traduziu a obra, que é objeto do nosso evento hoje, Os Meninos da Rua Paulo. No Brasil, como em muitas partes do mundo, é decada em 1970, também viu o surgimento da tradução como uma disciplina em seu próprio direito. A tradução foi ser tornada cada vez mais importante, e congressos começaram a ser organizados. No entanto, Rony já estava à frente de seu tempo, já estava imerso no campo da tradução. Sua obra, A Escola de Traduções, é considerada por muitos como a obra fundadora dos estudos brasileiros de tradução. E agora, estamos muito curiosos para saber como a Jujana irá examinar a obra, Os Meninos da Rua Paulo, por meio das abordagens teóricas do iceberg cultural e do Jornada do Herói. A maneira como o autor conseguiu transformar um clássico de juventude húngara em um sucesso mundial, cativando pessoas de todas as idades. Agora, gostaria de chamar a professora do Jujana. Obrigada, Anitta. Muito gentil. E vamos lá. Gente, como eu tenho muita coisa para dizer, e a experiência mostra que é com muita facilidade, a gente sai do programado, e eu não quero fazer isso. Então, eu vou recorrer um pouco ao meu texto escrito e vou compartilhar com vocês algumas imagens de PDF, ok? Então, vamos lá. Eu preciso de ser... I have to be able to share screen. Erica, please. Eu preciso de ser... Ok? Ainda não. Um momento. Ainda não. Ok. Agora? Pronto. Ok. Então, como você já foi falado, esse é o tema de hoje. E hoje nós vamos falar sobre uma obra, sobre um livro que, uma vez lançado na Hungria em 1907, teve nos últimos 100 anos, nos 100 anos seguintes, até 2007, data desse levantamento que eu estou apresentando aqui na tela para vocês, exatas 78 edições somente na Hungria. Como vocês podem ver, os dois primeiros anos, 1905 e 1906, ele foi lançado em jornal, como capítulos em jornal, que era muito comum na época. E, como livro, a primeira edição de 1907. Então, e eu pintei de vermelho os anos em que tiveram duas edições no mesmo ano, ou, então, em vermelho e negrito, três edições. Ó, em 1964 teve três edições, 65 também, e assim por diante. Então, esse levantamento foi feito pelo Museu Literário Petrofi de Budapeste, em 2007, exatamente pelo centenário de lançamento do livro. Mas não é só isso, como já foi mencionado pela Érica, esse livro foi lançado, já foi publicado, até 2007, já tinha sido publicado em 37 países diferentes, com línguas diferentes. Inclusive, na segunda linha, aqui dá para ver o nosso, do Brasil. Essa é uma das cópias, né? No Brasil foram mais de 80 edições, tá bom? Então, países das mais diversas, você encontra países do quanto é lugar do mundo, ok? A gente, qual será, eu fico imaginando qual será a história de cada um desses países, porque só aqui no Brasil, considerando que o livro foi publicado pela primeira vez em 1952, ele já quebrou todas as barreiras, como um milhão de leitores, mais de 80 reimpressões e foi adotado em escolas do país inteiro. Júzia, com licença. Pois não. Nem látuk a presentácia oldalt. Uau! Só as elçói oldalt látuk. E como é que vai ser isso? Como é que resolve isso? Alguém sabe? Nem tudom, szerintem 4,5, etc. Como é que faz o PDF? Você tem que passar para a próxima página, clicar no 2, 3, 4, etc. Eu estou fazendo isso, mas... Tem que colocar para modo apresentação. Tem um modo. Só para apresentação. Aonde? Vamos ver se vai funcionar. Foi para a página 2? Isso. Muito bom. Perfeito. Muito bom. Conseguimos. Ótimo. Então, está aqui a lista das páginas que eu estava falando, que são as centenas de edições que teve na Hungria. E aqui, vocês estão vendo a capa dos livros, as edições internacionais? Vocês estão vendo? Ok? Tá bom. Ótimo. Então, eu estava comentando que deve ser curiosa a história do livro em cada um desses países, considerando que só no Brasil, que foi lançado em 52, ele já quebrou todas as barreiras, etc. Eu mesma, há dois meses atrás, eu conversei com 180 alunos de uma escola particular aqui de São Paulo, alunos da sétima série, em média, com 12 anos de idade, que estavam lendo e discutindo Os Meninos da Rua Paulo. Então, o livro, absolutamente, imagino como seria a história de cada um desses países. Esse é o programa que eu pretendo cobrir hoje, depois de apresentar o tradutor e o autor do livro, eu contextualizar as origens do clima bélico que perpassa a obra, examinando um pouco a história da Hungria e também do continente europeu. Em seguida, eu vou apresentar dois aspectos teóricos e comentar alguns aspectos do livro. Como já foi falado, Paulo Rona nasceu na Hungria, em 1907, e uma família judia. Depois de ler Dom Casmurro, de Machado de Assis, uma tradução francesa, ele ficou tão encantado pela obra que se interessou em conhecer a literatura brasileira. Então, começou a estudar português sozinho, ainda na Hungria, em torno de dezembro de 1937, e começou a traduzir poesia brasileira para húngaro. Passou a se corresponder com intelectuais brasileiros. E, em 1939, em menos de dois anos depois, ele lançou um primeiro livro com traduzções de poesia brasileira para o húngaro, em Budapeste. Rona mandou um exemplar desse livro para o então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, e foi por causa desse livro que ele acabou conseguindo um convite do Getúlio, apesar de ser um governo antissemita, ele conseguiu um convite do Getúlio para visitar o Brasil. Em 1941, em plena Segunda Guerra Mundial, depois de já ter passado seis meses no campo de trabalhos forçados, ele conseguiu o convite para vir para o Brasil. Graças ao trabalho intelectual, Rona foi salvo dos nazistas na 24ª hora. O dramaturgo Fernandes Molnar, autor dos Meninos da Rua Paulo, também nasceu em Budapeste, só que em 1878. E Molnar publica sua primeira peça de teatro de sucesso na Hungria, em 1902. Em 1908, suas peças de teatro já eram encenadas em Berlim, Viena, Itália, nos Estados Unidos. E, quando surgiu o cinema, uma de suas peças serviu de roteiro para um filme de grande sucesso na época, chamado Carrossel, que até hoje ele é lembrado. Mas ele não lançou só esse livro. Aqui no cantinho eu coloquei uma listinha curta. Ele publicou 27 peças, 8 livros, 14 filmes. E desses 14 filmes, 4 são versões dos Meninos da Rua Paulo. E centenas de artigos. Por que o elemento comum entre eles foi ter nascido na Hungria, evidentemente, tiveram que abandonar sua pátria devido à perseguição nazista? E, da mesma forma, eu saí da Hungria em 1956 devido à ocupação soviética. Por que eu enfatizo o fato de Mornar ser um dramaturgo de sucesso? Pois o talento e a habilidade do dramaturgo reside no fato de ele apresentar os problemas sociais que deseja mostrar exclusivamente por meio dos diálogos, das situações de vida dos personagens. Sem narrativa ou muito pouca narrativa, em uma série de situações que mantém a atenção do espectador o tempo todo. Então, vocês se lembram como é escrita uma peste de teatro? Vocês têm uma memória? Eu vou mostrar uma página, uma coisa curta, só para ilustrar. Aqui à esquerda, você tem uma página de um texto qualquer de teatro, que eu peguei um pedacinho. O que a gente vê é o nome do personagem e a fala. O nome é a fala, o nome é a fala. Muito pouquinho o texto. Aqui tem o recorte, espirra. Ou seja, não tem, ele tem que, toda a ação, todo o resultado, o dramaturgo consegue com a fala dos personagens. Aqui à direita, um trechinho que eu peguei dos meninos da Rua Paulo. A pessoa fala, está certo, vá para casa, amanhã de manhã no colégio, eles contarei tudo. Quem falou isso? Não está escrito. Talvez no texto a gente perceba. Apertar as mãos. De repente, boca lembra-se de alguma coisa. Então, dá para perceber, quem disse aquilo antes foi o boca. Digam, será que Gereb não veio hoje à aula? Quem respondeu? Não. Estará doente? Quem disse isso? O boca, provavelmente. Não me parece. Ao meio de voltamos com ele. Quem falou isso? Não tem importância. Ou seja, o que é importante no texto que um dramaturgo escreve é exatamente, ele não tem coisas excedentes. Ele escreve o mínimo. Tudo é focado na ação em si. E, entre outras coisas, essa característica do dramaturgo de Mournard contribuiu muito para que os meninos da Rua Paulo se tornassem um clássico universal. E a gente vai ver isso ao longo da minha apresentação. Por que isso acontece? Uma pergunta que normalmente as pessoas fazem sobre este livro diz respeito ao ambiente bélico que perpassa o texto. E a resposta está, em parte, na história do povo húngaro. É uma história cheia de detalhes em que a fronteira da Hungria se movimentou ao longo dos séculos, fruto de muitas lutas, muitas guerras. Primeiro para conquistar e depois para manter o seu espaço lá no centro da Europa. Sabemos que as tribos magiares vieram da Ásia Central e chegaram ao local onde é a Hungria hoje, passando por essa estepe da Eurásia. Essa mancha verde clara que vocês veem aqui no mapa da esquerda foi o caminho que os nômades húngaros usaram para, lógico, durante séculos, para vir para a Europa Central. E dá para ver direitinho uma curva no final desse caminho verde claro, que é exatamente a curva que a gente vê no mapa dos Cárpatos, que está aqui à direita, que é o mapa da Hungria, do reinado da Hungria. Então, em 896, depois de Cristo, chefiados por Árpatos, os húngaros se estabeleceram na região dessa grande planície, do lado ocidental das montanhas Cárpatos, às margens do Rio Danúbio, na Europa Central, a ponta ocidental, então, dessa estepe. Como quem já leu o livro deve lembrar, no início do capítulo 2 dos Meninos da Rua Paulo, é esta estepe que o autor está se referindo e ele compara essa estepe com o Grunde, a liberdade que o Grunde significa para os meninos, ao que a estepe significava para os guerreiros húngaros. Eu pus um trechinho do texto, vejam como ele fala, como ele dialoga com o Grunde e a estepe. Ó Grunde, ó vós, belos e sadia estudantes da planície, aos quais basta dar um passo para vos encontrades na estepe imensa. Vós, cujos olhos estão acostumados às grandes distâncias, aos longes. Vós, que não viveis apertados entre edifícios altos, nem podeis imaginar o que é para os guris de Budapeste um terreno baldio, um Grunde. O que é esse Grunde? É a sua planície, é a sua estepe, o seu reinado é o infinito, é a liberdade. Então, o autor compara o Grunde com a estepe. Como a maioria dos povos nômades das estepes, os antepassados magiares eram excelentes cavaleiros, muito habilidosos com arco e flecha. A sua tática habitual consistia em fazer um ataque repentino e depois se retirarem, dando a impressão de que estavam em fuga. Assim, atraíam o inimigo para uma armadilha, onde seriam cercados e atingidos com flechas, antes do combate corpo a corpo final. Para quem já leu o capítulo 6 dos Meninos da Rua Paula, essa técnica não soa absolutamente familiar. Foi assim que os meninos da Rua Paula se organizaram para vencer a luta. Dessa forma, que os seus antepassados lutando nas estepes, da mesma forma, desculpa, das estepes, os meninos da Rua Paula planejaram uma retirada fingida, isso está na página 138, eles dizem que organizaram uma retirada fingida para, em seguida, trancarem seus inimigos no depósito. Ou seja, eles estavam replicando a técnica usada pelos seus ancestrais. E, por falar em clima bélico, aqui tem uma lista dos grandes eventos, mas não foi só isso. Só para lembrar algumas datas significativas, por volta do ano 1000, as tribos magiárias se instalaram na região da Hungria em torno do final de 1896. E, no ano 1000, os húngaros já se encontram unidos em um reino sólido e integrado ao catolicismo. Santo Estevam foi o primeiro rei católico húngaro e recebeu sua coroa do Papa. Depois de um período de prosperidade, em torno do século XVI, os húngaros não conseguiram mais resistir a expansão do Império Otomano e ficaram 150 anos sob domínio dos mesmos. Em 1711, com o auxílio da Alça, conseguiram se libertar dos turcos otomanos, mas pagaram ajuda com a própria independência. E lá se foram outros 200 anos em penosos esforços para recuperar sua liberdade. Por fazer parte do Império Austro-Húngaro, a Hungria foi forçada a participar da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, mas saiu dela totalmente mutilada, por conta do Tratado de Trianon, de 1920, que o país perdeu dois terços do seu território e metade de sua população. Libertada pelas tropas russas em 1945, não demorou muito para que a Hungria fosse dominada pela então União Soviética. Frustrada a Revolução de 1956, foi uma tentativa de recuperação de sua independência, que ela só conseguiu em 1990 com a queda do Muro de Berlim e da Cortina de Ferro. Esse histórico de lutas para a preservação da sobrevivência do povo húngaro explica, em boa parte, por que o espírito bélico, o espírito militar, impregna o imaginário dos meninos da Rua Paula. Mas não só a Hungria. Todo o continente europeu foi varrido por muitas revoluções em meados do século XVIII, XIX, desculpe. Foi um século de guerras, surgimento de novas ideologias e revoluções sociais. E, segundo os historiadores, o marco inicial desse movimento todo começou na França, com a queda da Bastilha, quando o povo e os burgueses rebelaram contra os privilégios do clero e da nobreza. Em 14 de julho de 1789, a Bastilha foi tomada pela população insatisfeita com a crise econômica que a França atravessava. Havia a grande diferença entre o poder estabelecido, que vestia culote, está aqui na parte de baixo, essa foto com essa calça de lã branca, que se chamava culote. E o povo que sustentava a nação com o suor do seu trabalho, o sang culote. Por isso que a queda da Bastilha ficou conhecida como a guerra do sang culote. E eu gosto muito dessa charge que tem aí do lado. Uma pessoa do povo dando chega para lá, no poderoso gordão, que resume bem o significado da Revolução Francesa. Até a época da queda da Bastilha, os reis em geral governavam de acordo com sua própria vontade e seus interesses pessoais. Mas, já naquela época, os intelectuais criticavam esse poder absoluto rei. Queriam criar uma Constituição na qual todos os cidadãos fossem considerados iguais perante a lei. Assim, em 1789, é programada a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, na França. Em 1791, é promulgada a primeira Constituição Francesa. Em 1793, o povo executou o rei Luiz XVI na guilhotina. Em novembro de 1799, o Napoleão assumiu o poder sozinho e a Era Napoleânica duraria até 1815. Na página 56 do livro, Dos Meninos da Rua Paulo, tem uma cena em que Nemetschek, o soldado raso, e Boca, o capitão, estão conversando perto da escola em que Nemetschek ia fazer continência para o Boca. Mas se lembrou que as leis deles só vigoravam no grunde. A frase Fora dali, todos eram iguais é uma referência claríssima à Declaração dos Direitos Humanos. E, dando sequência, na tentativa de manter o antigo regime, as grandes potências da Europa, Império Russo, Império Austríaco e o Reino da Prússia, fizeram um acordo político com o objetivo de frear essa difusão de ideias liberais e os constitucionalistas franceses. Foi conhecido como o Congresso de Viena, mas que acabou falhando. Mas, de qualquer forma, a semente das ideias liberais já estava lançada. A partir daí, a Europa assistiu muitas guerras e revoluiões. Aí vocês têm uma lista. E vou destacar principalmente a Revolução de 1848, que era conhecida como a Primavera dos Povos, ocorreu em vários países da Europa, inclusive na Hungria, que nós sabemos que é a Festa Nacional, 15 de março. Essas revoluções provocaram importantes mudanças sociais e culturais na Europa. Então, todos esses aspectos históricos explicam por que não é de estranhar que esse clima bélico estivesse presente no imaginário dos meninos da Rua Paulo. Eram as histórias que eles cresceram ouvindo de seus pais. Os princípios gerais que eles replicavam em suas brincadeiras são assuntos das conversas que houve durante o convívio com a família. E os heróis de literatura são os grandes heróis nacionais que lutaram nessas guerras e defenderam suas pátrias. Tudo recheado de muito patriotismo. Alguns trechos dos meninos da Rua Paulo confirmam claramente o tipo de literatura que os garotos tinham lido até então. esses aspectos que eu já mencionei da questão dos direitos humanos. Quando os três rapazes da Rua Paulo fazem a primeira incursão no Jardim Botano, quem lê o livro vai lembrar, eles encontram aquelas machadinhas que pertenciam às camisas vermelhas que eles identificam, porque eles encontraram o lugar onde os garotos guardam o depósito deles, os armamentos deles. E eles identificam aquelas machadinhas como machadinha Tomahawk, machadinha dos índios americanos. E logo depois, Boca manda o Tchonacos colocar o ouvido no chão para ouvir melhor se vim vindo alguém. Essa também é uma teca dos índios americanos. Os rapazes do livro dos meninos da Rua Paulo são ávidos consumidores de literatura. Isso também é uma marca cultural. Além, evidentemente, da referência a Napoleão Bonaparte, que aparece várias vezes no livro. Ao considerar o sucesso universal do livro de Fernandes Mourna, chama atenção que questões relativas às distâncias culturais e temporais não interfiram nesse sucesso. afinal, nós, leitores brasileiros vivendo no século XXI, estamos lendo e discutindo um livro escrito na Hungria no comecinho do século XX. Para entender a questão, temos que considerar duas grandes distâncias. A primeira é a distância temporal. Isto é, hoje, em 2023, estamos discutindo um livro que foi publicado há 116 anos. Que efeitos essa distância temporal tem sobre a nossa experiência de leitura? semelhanças e diferenças, certo? Que semelhanças existem entre o mundo retratado no livro e o nosso mundo? E que contribuem favoravelmente para a compreensão da obra? Chama atenção, por exemplo, na página 55, uma referência aos lampiões das ruas que já estavam sendo acesos. Os meninos estavam indo para casa e eles fazem uma menção que os lampiões da rua já estavam sendo acesos. O livro retrata mais ou menos o que acontecia em 1890, 89, 90. Esta é uma grande semelhança de Budapeste em que as ruas começaram a ser iluminadas com eletricidade em torno de 1892. Ou seja, estava começando ainda. E o Brasil da época, cujas ruas ainda eram iluminadas por lampiões em torno de 1900, 1910. Eu achei essa foto aí acendedores de lampião de Porto Alegre, de 1910. Essa foto entre 1910 e... 1900 e 1910. Ou seja, era uma coisa que acontecia aqui no Brasil também. E também eu acho curioso, eu coloquei alguma... Essas duas fotos de crianças à esquerda da Hungria, à direita do Brasil, uma foto de 1894, colégio São Luís de Itu. vejam que os uniformes são parecidos. Terno, como se fosse um terno, paletó, calça, gravata. Os da Hungria também não são diferentes. E todo mundo... Só que os meninos aqui que estão dentro da escola dos brasileiros não estão o chapéu na mão deles. Na Hungria, você vê os meninos de chapéu. Um outro exemplo. Quais as semelhantes às duas imagens de estudantes? Vou enumerar algumas. Crianças estudam na escola pela manhã, vocês lembram que eles no livro da Rua Paulo estão aguardando chegar uma hora para dar o sinal para eles poderem ir embora para casa. Eles têm que obedecer regras de conduto na escola, usam roupas exclusivas para a escola e outra roupa para brincar à tarde. As crianças brincam em turmas, etc. Deixa vocês descobrirem... Desculpa. Mais semelhanças, inclusive na vestimenta. Tudo que for semelhanças que existem no livro, essas semelhanças eliminam ruídos culturais. aparam os efeitos dessa distância de 116 anos. Então, quando a gente lê o livro, a gente não sente essas diferenças, porque elas não estão representadas no livro. Quais as diferenças temporais que podem interferir? Elas são fruto do progresso econômico e social que aconteceu em qualquer país e em qualquer lugar do mundo. Nem todas as coisas que causam estranheza no livro são devido ao fato de ele ter sido escrito na Hungria. Mesmo que o livro tivesse sido escrito no Brasil, haveria essas diferenças impostas pelo tempo. vejamos essa imagem do Rio de Janeiro, o progresso econômico, avanço de tecnologia, etc. No comecinho do livro, a pianola que toca, que começa a tocar logo na primeira cena, se o livro fosse escrito hoje, não seria uma pianola, evidentemente, mas um aparelho de som moderno. Mesmo que o termo realejo cause estranheza no nosso mundo de hoje, música que entra pela janela é perfeitamente reconhecível. Portanto, a pequena estranheza do termo realejo não interfere na compreensão do texto. Mornar inseriu na obra elementos quase atemporais, universais, que, portanto, não causam estranheza aos leitores atuais de qualquer lugar. Agora, quanto à distância espacial entre o livro, escrito na Hungria, e nós, leitores brasileiros, existe uma ferramenta bem interessante que ajuda a perceber melhor essas questões. Trata-se do conceito de iceberg cultural criado em 1976 por Edward T. Hall, um antropólico. E, segundo Hall, alguns elementos culturais, assim como a ponta do iceberg que fica para fora da água, são fáceis de perceber. Mas isso representa apenas algo em torno de 10% do volume do iceberg e do conjunto de elementos que pertencem a uma cultura. E, da mesma forma que o iceberg, que tem cerca de 90% dentro da água, isto é, difícil de ver, uma grande parcela dos elementos que compõem uma cultura são difíceis de ver, pois ficam abaixo da superfície, não ficam visíveis. Nesse outro slide aqui, vai ficar mais fácil de visualizar quais seriam esses elementos culturais. Como nós vemos, então, na parte de cima, vocês que são fáceis de ver, língua, literatura, comida, arte, vestimento, feriado, celebrações, são todos elementos muito fáceis de você identificar. Você vê uma pessoa vestida com a roupa do Haiti, você reconhece, uma pessoa indiana, você reconhece com muita facilidade. Então, esses elementos são fáceis da gente reconhecer. A cultura que está por trás daquilo. Mas quais são os elementos difíceis de ver? A grande maioria, segundo o Hall, são difíceis de ver. Elementos culturais que, vamos ver essa lista aqui, olha, para ver o tipo de elementos que ele listou. Valores, preconceitos, crenças, comportamentos, autoimagem, ideia de beleza, relacionamento com autoridades, valores familiares, regras de conduta, conceitos de justiça, papel social dos gêneros, humor, noções de modéstia, modo de criar os filhos, orgulho, ética no trabalho, espaço pessoal, atitudes com relação à natureza, competitividade, etc. É muito interessante. Cada um desses valores, a gente poderia parar uma meia hora para conversar. Mas, como vocês podem perceber, muitos desses elementos são subjetivos. Não existem leis escritas determinando como tem que ser. São resultados de hábitos e costumes dos diferentes povos. O lado invisível do iceberg cultural. Eu vou dar alguns exemplos que vão ajudar a perceber isso melhor. Outro dia, eu estava lendo a história de uma senhora húngara que havia nascido na Hungria, mas emigrou para os Estados Unidos. E, numa entrevista, ela conta que lá nos Estados Unidos, ela não pode dar uma festa única para convidados húngaros e americanos. A explicação, os americanos são pontuais, chegam no horário combinado e vão embora no horário previamente combinado para acabar a festa. Eles levam e deixam seus filhos na festa e depois voltam para buscar. Já os húngaros, não. Eles chegam atrasados, vêm com a família inteira, pais, avós, primos, e todo mundo fica na festa, falam todos ao mesmo tempo, ficam todos na cozinha, contam piadas, cantam dança. Pelo menos foi isso que a moça contou. Em que lei está escrito que tem que ser assim com os americanos ou com os húngaros? São coisas que chamamos de costumes ou, o termo técnico, elementos culturais que compõem a parte invisível do iceberg. Um outro exemplo, em um livro chamado Alma Estrangeira, a autora que é uma imigrante como eu, conta sobre a estranheza que causava em suas coleguinhas de escola, brasileiros, quando na hora do lanche ela desembrulhava o seu sanduíche recheado com pimentão e rabanete, enquanto as coleguinhas brasileiras comiam o sanduíche de presunto e queijo. Essa é uma diferença cultural totalmente visível. Segundo o Hall, podemos classificar na ponta do iceberg. Provavelmente, a moça do exemplo anterior, americana, aprendeu como deveria se comportar nos Estados Unidos depois de se equivocar várias vezes. Então, para concluir essa questão cultural, o autor da teoria Doisberg diz que existem algumas diferenças básicas entre os elementos externos ou conscientes de uma cultura ou fácil de ver e os elementos internos ou inconscientes ou difíceis de ver. Os elementos internos, eles são muito importantes porque eles são difíceis de modificar. eles são transmitidos pelos nossos, são elementos subjetivos, transmitidos pelos nossos pais e a sociedade em que vivemos. Vejam a lista dos elementos da parte de baixo do iceberg. São todos valores éticos ou a grande maioria valores éticos e morais. E os valores externos são fatemente visíveis, como por exemplo, praticados por toda a população, como por exemplo essa foto dos quilts escoceses. Você olha, todo mundo conhece, sabe que isso pertence aos escoteiros, aos escoceses. E Edward T. Hall conclui a teoria de iceberg dizendo que não podemos julgar uma nova cultura baseada somente naquilo que percebemos quando temos um primeiro contato com ela, ou seja, a ponta do iceberg. Devemos dedicar tempo para conhecer os indivíduos que compõem aquela cultura e interagir com eles. Assim, poderemos descobrir os valores e crenças que subjazem o comportamento daquela sociedade. que é exatamente os 90% do iceberg ou da cultura que são os valores morais. uma forma de conhecer uma cultura lendo um livro como os Minos da Rua Paulo estudando os aspectos culturais e discutindo a respeito. Não é à toa que Paulo Rona explica na publicação de sua antologia de contos hungas como uma forma de apresentar um retrato da Hungria, sua pátria de criação, para o Brasil, sua pátria de adoção. Ele afirma que os contos, ou seja, a literatura que seleciona para compor em antologia são capazes de apresentar uma imagem real da Hungria. No caso do nosso livro, quando no capítulo 3 o Boca se nega a levar aquelas machadinhas que eu já mencionei, Tomahawk, dizendo que aquilo seria um simples roubo e Tchonakos fica envergonhado por ter sugerido, na minha opinião, eles estão demonstrando valores éticos e morais que receberam de seus pais educadores. A parte invisível do iceberg cultural, mas claramente exposto pelo Mourner. Este é um dos muitos exemplos que podemos encontrar ao longo do texto. E que tipo de valores éticos e morais estão presentes no livro? Valores universais de disciplina militar, lealdade, traição, heroísmo e covardia, a rivalidade, a inveja, a nobreza, todos valores atemporais. Por isso, os leitores de qualquer lugar do mundo se identificam com o conteúdo do livro. E, mais uma vez, percebemos a importância do autor ser um dramaturgo. Não me parece que os leitores brasileiros têm algum tipo de dificuldade, além de alguns termos que nesses 116 anos caíram em desuso, que têm alguma dificuldade na compreensão do texto. Não me parece que o Alter tenha deixado particularidades culturais tão específicas que dificultasse a compreensão da obra para o leitor brasileiro do século XXI ou de qualquer outra nacionalidade. Ao contrário. Infinitos são os comentários de pessoas se identificando com as questões que Mourner apresenta no livro, como já disse, lealdade, amizade, fidelidade, para citar alguns. As circunstâncias da história, um enredo, serve muito mais como uma moldura para a sua essência verdadeira, isto é, as relações complexas que os seres humanos estabelecem entre si, esses valores culturais que estão na parte invisível do iceberg. Quem já leu o livro vai se lembrar da desonra entre aspas, que o traidor entre aspas Nemetschek recebeu do clube do Betume por ele ter abandonado o seu posto e da reação dos garotos do clube, do mesmo clube, quando descobriram a verdadeira história por trás daquele ato. A forma do castigo, ver seu nome escrito em letras minúsculas no livro, talvez não seja universal, mas o significado à desonra fica absolutamente clara. Ou o chefe dos camisas vermelhas que foi pessoalmente na casa do Nemetschek pedir desculpas por ter provocado sua pneumonia com o famoso castigo do banho na lagoa, quando reconheceu a verdadeira grandeza do pequeno herói. Os fatos, só repetindo, os fatos, o enredo, são a moldura, eu diria que os 10% visíveis do iceberg cultural, mas a verdadeira mensagem, a emoção, está nos valores morais dos personagens, o embate dos conflitos morais entre traído e traidor, etc. E o outro elemento teórico que eu considero importante para a compreensão do sucesso dos meninos da Rua Paulo é a jornada do herói, que representa a forma de contar histórias mais utilizada em mitos, lendas, romances e outras narrativas em geral, inclusive no cinema. Essa teoria foi mencionada pela primeira vez em 1949 pelo antropólogo Joseph Campbell. Durante suas pesquisas, Campbell percebeu que havia um padrão mais ou menos comum, repetitivo, na forma de contar em que, em linhas gerais, o protagonista parte de seu mundo comum, primeiro se nega a enfrentar o desafio e depois de viver várias aventuras e passar por grandes provações, supera seus desafios para, no final da história, se tornar um herói. Isso que ele chamou de a jornada do herói é como uma fórmula para a construção de histórias, capaz de envolver os leitores, espectadores, na trama. É comum o iceberg cultural ser representado, desculpa, mudando de capítulo, é comum a jornada do herói ser representada com uma figura circular, como se vê aqui no cantinho à direita, mas eu vou preferir examinar rapidamente esses 12 passos como se fossem 12 itens para ser mais prático, verificarmos até que ponto o Mona recorreu a essa estratégia na construção do enredo dos meninos da Rua Paula. Apesar da teoria ter sido formulada bem depois da época do lançamento do livro, mas como eu disse, Kepler percorreu toda a história literária, portanto, ele só consolidou o que os escritores já faziam desde sempre. Tenho, porém, uma ressalva, não necessariamente todos os itens estão presentes em todas as narrativas, como, por exemplo, magia, poderes sobrenaturais, que não estão presentes nos meninos da Rua Paula. E tudo bem, não é necessário. Então, vamos passar rapidamente nessas etapas. O que é o mundo comum? O mundo comum, normalmente, o mundo normal do herói antes da história começar. No primeiro capítulo, né, Merti, que é descrito como fraco, franzino, não dividia nem multiplicava referência húngara ao número 1 em matemática, ou como diríamos aqui no Brasil, um zero à esquerda. Chamado da aventura, um desafio se apresenta ao herói. Um desafio ou pode ser uma aventura. Na minha opinião, a história do Einstein, e principalmente quando o Nemet aqui em frente os passos reclamando do Einstein, o garoto franzino reclama com um passo fortão. Desculpa, você não tinha o direito de fazer isso. A força da verdade moral, da convicção do Demethek, do seu direito, o faz superar a sua inferioridade física nesse embate. Então, ele, a gente sente que a reação dele não é de um garoto franzino comum. Número 3, reticência do herói ou recusa do chamado. O herói recusa ou demora a aceitar o desafio ou aventura geralmente porque tem medo. Quem leu, ouviu, o que mais se vê nas primeiras cenas são o Nemethek demonstrando medo claramente. Número 4, encontro com o mentor ou ajuda sobrenatural. O herói encontra o mentor que o faz aceitar o chamado e o informa e treina para a sua aventura. Nos meninos da Rua Paulo podemos chamar de mentores os pais educadores ao transmitir a sua cultura, seus valores culturais e morais. Eles são os responsáveis pelo arcabouço cultural dos meninos da Rua Paulo. O grande herói da história é o mais franzino e o menos abastado dos meninos cujos pais trabalham duro. O pai do rapaz não pode nem velar pelo filho morimbundo pois o cliente poderoso precisa do terno encomendado e eles vão precisar do dinheiro da encomenda para depois poder pagar o caixão. O que o herói recebe de seus pais não é nada material é a força moral que é o que vai fazer eles ter é o que vai dar o combustível para a ação moral dele. Número 5 cruzamento do primeiro portal o herói abandona o mundo comum para entrar num mundo especial ou mágico. Ninguém mandou o Nemet voltar sozinha ao reduto dos camisas vermelhas no capítulo 5. O herói se revelou decidiu por si só e eu considero isso como ele cruzou um portal. Ele entrou num mundo diferente ele cruzou um portal. Número 6 provações aliados inimigos. O herói enfrenta testes encontra aliados e enfrenta inimigos de forma que aprende as regras do mundo especial. Aqui eu destaco novamente o capítulo 5 em que o herói Nemet se revela quando ele desce da árvore e se revela no meio dos inimigos enfrenta sozinho os camisas vermelhos se submete ao castigo mesmo sabendo dos riscos que o banho significava para a sua saúde já debilitado por causa dos banhos anteriores e que armas o pequeno Nemet usa além de suas próprias convicções morais para se impor ao inimigo. Acho memorável o respeito que o chefe dos camisas vermelhos Chico Ates demonstra ao inimigo ousado. Nemet é que atravessa a ponte com honras militares na hora que ele vai embora. Até o inimigo reconhece o valor do herói. Número 7 O herói tem êxitos durante a aprovação. Como já dito em seu discurso para os camisas vermelhos ao demonstrar a força de seu caráter moral Nemet é que impõe respeito aos inimigos. Número 8 Provação difícil ou traumática A maior crise que o herói enfrenta durante a aventura de vida ou de morte Nemet é que assume as consequências de ser submetido ao castigo ao banho pois já estava resfriado. Durante a leitura acompanhamos seu raciocínio não ia se mostrar fraco revelando aos inimigos que já estava resfriado. Número 9 recompensa o herói enfrentou a morte seu próprio medo e agora ganha uma recompensa o elixir. Quando a verdade dos fatos é revelada e a importância do ato heróico de Nemet é reconhecido o general Boca elege Nemet seu ajudante de ordens a maior honraria para um soldado raso que o Nemet era o único soldado raso do grupo numa situação de guerra sua recompensa seu elixir. o caminho de volta o herói deve voltar para o mundo comum ressurreição do herói e regresso com o elixir apesar de toda a fraqueza no meio do seu delírio febril Nemet ainda encontra forças para ir até o grunde e acaba sendo também o responsável por vencer Chico At quando cai do telhado sobre o chefe dos inimigos ou seja ele acaba usando aquela força moral dele que não era nada física mas ele acaba ajudando até nisso como eu mencionei nem todas as etapas precisam estar 100% presentes e as coisas nem sempre acontecem na ordem acima mas na minha opinião a fórmula chamada jornada herói foi claramente usada para a elaboração do enredo dos inimigos da Rua Paulo já que pelo menos 10 desses itens estão nitidamente presentes na obra é claro que a última cena fica totalmente fora desse padrão mas comentar essa última cena valeria mais uma hora de conversa e eu não vou fazer isso aqui agora agora eu gostaria de entrar um pouco para terminar no espírito da obra uma análise crítica dos inimigos da Rua Paulo Nelson Roach um crítico literário que nasceu no Brasil mas uma família húngara conhece bem a literatura e a cultura da Hungria ele escreve no pós-fácil se a conflagração é o pano de fundo o verdadeiro tema do romance desculpa se a conflagração é o pano de fundo o verdadeiro tema do romance é o das relações complexas que em situações difíceis independente de sua idade homens estabelecem entre si a disciplina militar e as tensões que dela decorrem a lealdade a traição o heroísmo a covardia a rivalidade a inveja a nobreza todos esses elementos são tratados na obra com a mesma seriedade com que seriam abordados no livro para adultos eu acredito que todos que leram o livro concordam que os elementos que Acha cita são realmente tratados no livro com muita seriedade por isso temos que dar razão ao Paulo Rônia quando diz na introdução que os Minhos da Rua Paulo é um livro originalmente escrito para jovens mas que se transformou em um clássico de interesse de todo tipo de público mencionei alguns exemplos dos elementos destacados por Asher a desonra que Nemetek foi submetido pelo clube do Betume ao escrever o seu nome com letras minúsculas apesar de na verdade ele ter sido completamente leal aos seus parceiros ou o castigo imposto pelo chefe dos camisas vermelhas aos pastor a disciplina militar por eles terem desobedecido e aplicado o aço nos garotos da Rua Paulo a clemência do boca ao deixar o traidor se juntar a eles novamente demonstram um alto grau de nobreza que um líder precisa ter mais uma vez vemos que o dramaturgo conhecia perfeitamente as estratégias escritas na jornada do herói conhecia os ingredientes que levariam seu romance ao sucesso e sabia como aplicá-las em sua obra uma vez me perguntaram por que não tem meninas no texto garotas né o que vocês acham faz falta ou só desviaria o foco do enredo principal é uma pergunta que deixo vocês contemplarem quando listei agora há pouco as grandes batalhas que os ungos enfrentaram ao longo de sua existência tive a intenção de fundamentar para vocês a origem desse patriotismo que Nelson acha também destaca no pós-fácil situando como fundamento de muitas coisas que os personagens fazem na maneira como se comportam e nos sentimentos que abrigam basicamente o que as crianças estão fazendo nas suas brincadeiras como eu já disse é replicando os valores e sentimentos de seus pais e de sua cultura elas consolidam o seu patriotismo praticando em suas brincadeiras as mesmas regras militares que os adultos praticaram ao longo dos séculos de história considera o grunde semelhante a sua pátria relembre que na página 52 eles gritam viva o grunde como se estivesse gritando viva a pátria e levam um assunto tão a sério que chega a oferecer sua vida em sacrifício pelo grunde e pela pátria também chama atenção a menção que acha e faz ao respeito que os inimigos sentem uns pelos outros eles se combatem mas não se desprezam e esse detalhe está magistralmente descrito nas cenas do capítulo 5 da qual já falamos mas também pequenos outros detalhes como por exemplo quando o Nemet Chegda de cara com o Chico Ates o chefe dos camisos vermelhos no alto de uma pilha de madeira no grunde e o admira sinceramente como um belo exemplo de homem forte não preciso nem dizer que essa citação de Roney que está aí na tela de que ao longo de sua história o simples uso da língua húngara passa a ser um ato de resistência é a mais pura demonstração do patriotismo húngaro tão claramente descrito ao longo dos minutos da rua um traço cultural que somente após o convívio e a adequada interpretação como diz Edward T. Hall na conclusão da teoria de Erceberg pode ser devidamente avaliado esse traço cultural ao final da edição da Companhia das Letras o editor Michel Laub desculpe o escritor Michel Laub nos relembra da definição de um clássico aquela obra que resiste a prova das gerações ou do tempo e a prova de que os meninos da rua Paula é um clássico é o fato de estarmos aqui hoje discutindo a obra 116 anos depois dela ter se publicada e para finalizar uma das questões que as pessoas sempre perguntam é sobre a veracidade dos fatos os meninos da rua Paula é uma história verídica o Grunde teria existido seria o autor um dos meninos da rua Paula eu sei que desmistificar uma lenda é quase que destruir um sonho mas estamos entre adultos e como pesquisadora eu não poderia deixar de lhes apresentar os fatos tal como são o trecho a seguir foi extraído da autobiografia de Ferenc Molnar eu vou ler em português foi então nesse lugar tranquilo que ressonhei a minha infância quando ainda frequentava o ginásio protestante da rua Lonia e o Grunde da rua Paula realmente existia apesar do romance ter nascido da minha fantasia sinto muito seus personagens entretanto viveram foram meus parceiros de escola dois dos quais ainda hoje fazem parte do meu ciclo de melhores amigos são eles o desenhista Ian Feikish e meu companheiro escritor Arpad Pastor muito obrigada desculpa se eu passei do horário mas muito obrigada Júgi muito obrigada e em nome eu acho que em nome de todos todos aqui presentes gostaria de expressar minha gratidão pela sua brilhante palestra foi uma apresentação extremamente informativa e inspiradora parabéns Júgi obrigada e agora é o momento de abrirmos a sessão de perguntas e respostas encorajo todos os participantes a fazerem perguntas Sérgio Jano obrigada Madalene Madalene olha foi uma maravilha eu adorei essa análise antropológica do livro muito interessante e mesclado com a história da Hungria com os personagens muito interessante foi uma abordagem muito rica que bom e valorizou muito o próprio trabalho do escritor uma interpretação muito bacana gostei muito parabéns muito obrigada o objetivo foi esse mesmo além do mais atualizou foi uma atualização também da obra em que certo um sentido de interpretação da interpretação e uma tentativa assim de fazer uma comparação entre os dias de hoje apesar de que a gente poderia fazer outras ressalvas mas não é o caso não é o momento mas é bacana essa questão da ética a colocação da visão ética a importância da ética que não sei se nos dias de hoje ainda existe mas nessa época ainda existia era valorizada a ética quer dizer ética existe mas nem sempre é valorizada nos dias de hoje então a gente tem muita crítica por falta de ética em muitas situações hoje em dia um jornalista israelense ele faz um comentário que eu acho exemplar eles que hoje em dia quando ele quer se referir a alguém como uma pessoa de alto valor ético ele chama de Nemetek então realmente isso é um jornalista israelense então o alcance da obra nesse sentido é muito muito grande por isso que ele tem valor universal exato porque a gente quer reconquistar a ética o nosso objetivo é esse porque a ética é fundamental para a vida do ser humano para o respeito dos direitos humanos e tudo mais é isso como é que foi Stênio eu vou fazer pergunta na verdade eu ia até pedir a palavra eu estava esperando ver se mais alguém iria se manifestar eu a professora Érica falou da palestra e eu fui ler o livro eu ainda não tinha lido ai que bom que você leu e daí eu li foi uma experiência ótima foi uma experiência emocionante e me deu muito em que pensar de fato porque mesmo antes da palestra que aliás foi maravilhosa parabéns obrigado dá para perceber assim essa essa confluência de dois mundos de um lado o mundo infantil são meninos saindo ai da infância entrando na adolescência pessoas brincadeiras mas esse fundo que é muito sério as relações que eles estabelecem entre si são muito eu diria assim até formais dentro do grunde que a liderança exato são relações até formais e assim fica claro para mim clara a intenção deliberada do autor de fazer isso de você mesclar infância com requisitos morais exatamente para você tanto talvez educar a juventude mostrar como isso funciona quanto também fazer nós adultos refletirmos como era quando nós tínhamos 14 15 anos ou 12 13 ou 12 13 os mais jovens mas de qualquer maneira tem uma coisa que me chamou muita atenção que é a linguagem a linguagem dos meninos entre si ela é formal também e na tradução nem sai tão clara porque no original húngara existe uma formalidade de tratamento que é muito parecida com a segunda pessoa do plural do francês e na tradução isso não sai porque é impossível sair não dá para sair em português mas os meninos se você mesmo sem esse vulvo você percebeu essa formalidade no original eles são mais formais ainda é eles são mais formais ainda e eles é uma forma deles treinarem para a vida adulta quer dizer essa questão deles replicarem nas brincadeiras todo o padrão que eles veem do mundo adulto da literatura etc enfim de tudo que eu quis mostrar é absolutamente verdadeiro é exatamente essa minha pergunta mesmo porque eu me lembrei de assim eu tinha um grupo de amigos com essa idade nos anos um pouco mais velhos mas talvez não muito e certas relações certos códigos de ética eles são semelhantes eles são transculturais eles são universais como a gente estava aqui mas o registro oral é muito diferente é muito longe de uma linguagem de jovens brasileiros mas assim não no sentido de que é impossível de entender muito pelo contrário muito claro mas é muito formal e eu ia perguntar exatamente se no original húngaro é tão formal assim ou mesmo mais ainda é mais ainda e na hungria até hoje essa formalidade existe esse VU ele existe até hoje eu estive na hungria em 2014 e eu tive maior dificuldade eu nunca pratiquei esse VU porque aqui no Brasil falam dentro de casa família amigos então eu não uso esse tratamento que é mogazne e quando eu cheguei na hungria eu tive maior dificuldade de usar porque eu falo ai meu Deus que coisa mais complicada mais chata mas é o dia a dia até hoje ou seja faz parte da cultura húngara beleza tá muito obrigado pelo esclarecimento imagina imagina puxa fica à vontade fica à vontade eu só não sei se vai achando se vai achando eu coloquei no chat aí uma observação de que no colégio Porto Seguro um dos filhos os vários filhos de uma colega minha onde no grupo onde eu compartilhei eles liam esse livro no colégio no curso médio era uma leitura obrigatória ou então escolhida possibilitada então é interessante quer dizer uma vivência exato como eu mencionei muito rápido dois meses atrás eu preparei essa palestra na verdade originalmente para esse evento numa escola particular aqui de São Paulo eu conversei esse assunto com 180 crianças eram seis turmas de 30 alunos da sétima série eles estavam lendo eles estão lendo os meninos da rua Paulo e nossa superentendiam no começo eles não tinham muito não sei o que mas assim que eles começaram a entrar no espírito da história já estavam sabe todas as dificuldades da linguagem etc estavam tudo superado eles estavam vibrando com a história com tudo que estava acontecendo ou seja não é não é elogio de editor etc esse livro realmente é vivo na cultura brasileira e em todas as outras culturas que a gente mostrou esse fenômeno de literário universal ele é verdadeiro em 2007 já tinha 37 traduções para 37 países diferentes imagina isso que o pessoal do PIN ficou sabendo pode ser que eles tenham já na época já tinha mais e eles não sabiam porque é difícil se imaginar como é que você encontra esse material então eu por exemplo tenho dois tenho três cópias diferentes traduções diferentes do Minos da Rua Paul em italiano então as pessoas é um livro que é muito trabalhado em todos os níveis até hoje ele é realmente parte do cânone internacional pelas suas características pela temática mas principalmente pelo valor do livro quer dizer pela universalidade do livro e como eu mostrei eu procurei mostrar nas fórmulas teóricas antropológicas como você disse ele é totalmente palatável em qualquer jovem de qualquer lugar do mundo ele se identifica ou o adulto se identifica que fez isso quando jovem quando criança e uma coisa que eu não tive tempo de falar mas que eu acho interessantíssimo esse escritor que escreve um segundo pós-farço na edição a última edição que existe da Companhia das Letras o Michel Laube ele fala que ele leu o livro porque a professora dele pediu eles fizeram uma atividade exatamente como você falou de representação na escola e ele ele não gostava de ler os livros que mandava ele ler na escola mas como a professora pediu para ele ser o juiz do traidor que eles iam fazer uma encenação aí ele pegou e leu o livro e acabou gostando e a leitura do livro despertou nele a vontade de virar um escritor e ele virou um escritor então ele é muito profundo de alguma forma ele mexe por isso que eu fiz questão de trazer o iceberg cultural porque ele mexe com a cultura das pessoas de alguma forma replica valores que são universais e valores que normalmente são tratados em literatura né eu acho muito foi fácil provar o que eu resumo o que eu completo assim como análise final foi fácil porque ele tem tantos elementos que são fáceis de provar os valores dele como cultura universal né eu queria perguntar só mais uma coisinha foi tão que fica à vontade eu tinha eu me chamou a atenção uma passagem que é curta até que é quando o professor deles descobre as atividades do grupo né e daí submete os garotos a uma a uma sabatina né todos eles vão a sala dele e tal e daí lá ele por causa do clube do Betume por causa do clube do Betume né que era inadmissível que os alunos tivessem uma associação fora da escola né e essa essa passagem me chamou a atenção exatamente por isso quer dizer é um professor que ele está exercendo uma autoridade sobre coisas que acontecem fora da escola né ou seja fora daquele espaço que hoje nós vemos né a autoridade do professor ela acaba na porta da escola é né mas no livro não muito pelo contrário né esse 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 é é é contexto cultural ele é é ele é é é verossímil ele é verídico ou foi um 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 subterfúgio do autor pra abordar essa coisa da ética porque mesmo com o professor eles não mentem né é incrível não mentem não mentem né mas isso existia mesmo era assim ou foi um subterfúgio não 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 tem subterfúgio por mais que eu tenha apresentado o o último slide dizendo que o autor criou a história da cabeça dele mas como você viu todos os elementos que ele traz no livro são elementos históricos ele traz história universal ele traz literatura universal quando ele coloca os livros história dos índios americanos então você vê muitos elementos todos os elementos que ele trata no livro são reais são verídicos ele ele transmite essa essa é a realidade húngara não não tem o que dizer é verídico talvez hoje é o respeito ao professor é muito maior por exemplo na Hungria do que aqui no Brasil tá mas já é muito diferente quando eu estive lá em 2014 eu assisti um curso de escrita criativa e o professor que era uma pessoa mais ou menos da minha geração ele falava com jovens com os estudantes vocês vocês já não lembram vocês já não sabem mas naquela na época a época de vocês hoje é diferente mas na minha época e tal então já já existe um existe essa diferença social vamos dizer assim entre os alunos e os professores tá e é mantido até hoje é mantido não tem talvez não no mesmo grau mas ele é mantido sorte dos professores certamente né Érica Érica que diga eu posso falar eu estive na Hungria e numa três vezes e na primeira vez que eu estive em 2011 o nosso guia turístico era um professor de história e ele comentou ir lá na Transilvânia fui conhecer fui fazer um tour com meus primos lá na Transilvânia e ele disse o seguinte eu sou professor de história mas deixei de dar aula porque não aguentava o mau comportamento dos alunos do curso médio então eu prefiro ser guia turístico onde o pessoal me ouve e respeito o que eu falo então eu não sei o que eles quis dizer com isso mas acredito que talvez a adolescente na Hungria também não seja tão dócil quanto a gente imagina isso é uma lembrança já não é mais tanto mas ainda é bem mais do que aquilo é deve ser mas que ele desistiu de ser professor desistiu interessante e era uma pessoa muito interessada em história tanto que eu perguntei que livro de história sobre a Hungria ele poderia me indicar aí ele perguntou sobre qual ângulo história do reinado dos reis história popular história não sei do que então a Hungria tem tanta riqueza de história que você pode analisar a história da Hungria sobre vários aspectos então eu percebi a profundidade de conhecimento dele sobre a história da Hungria achei muito interessante isso nunca mais ouvi né mas aí muitas coisas que ele falava assim ficaram assim bem na minha lembrança interessante o patriotismo húngaro que foi desenvolvido ao longo da história húngara ele é tido como os húngaros são tidos como o país mais patriótico do mundo isso é universal isso eu tenho vários outros livros que eu pesquisei durante a minha pesquisa na USP e para mim interessava porque era tão visível essa questão que me interessava pesquisar isso e o patriotismo húngaro que foi desenvolvido ao longo dessas conquistas essas guerras e tudo mais ao longo da história ele é notório tá ele é notório e você vê que o exemplo do professor é um exemplo de patriotismo né eu não quero eu não quero me sujar né ou violar vamos dizer assim o respeito que eu tenho pela história e tudo mais por um comportamento inadequado de jovens adolescentes isso também é uma forma de patriotismo sim né agora aqui a Hungria é um país muito pequeno principalmente após 1920 perdeu um espaço muito grande dois terços né e a metade da população então ela se obriga o húngaro se obriga a dar muito valor ao próprio país né porque são poucos que falam a língua húngara então o fato de poucos falarem a língua húngara isso dá uma conotação de valor muito grande hoje em dia a população húngara de mais ou menos 10 milhões e mais ou menos 5 milhões fora da Hungria né a diáspora ainda você ainda tem vivo apesar de 10 milhões né foram separados do na época do trianon mais ou menos 5 milhões ainda falam o húngaro hoje quer dizer hoje se considera que a população falante no mundo de húngara de mais ou menos 15 milhões é pouquíssimo é pouquíssimo muito pouco e é uma língua diferente quer dizer totalmente para assimilar a língua húngara é um trabalho muito grande né e a maravilha da língua húngara é que ela permaneceu a mesma por tanto tempo mais ou menos a mesma né mais ou menos a mesma bom eu eu aprendi húngaro com meus pais você também bom você não não eu nasci lá eu também eu também nasci lá só que eu saí de lá com um ano mas eu falo húngaro da língua que meus pais falavam na língua no sentido assim a conversa o tipo de fala hoje já tem muita coisa nova que eu não consigo acompanhar que as pessoas lá na Hungria percebiam que eu não era residente lá nativa eu me expressar de forma diferente e o que eu vejo também no jornalismo húngaro que eu comentei até com a professora Erika que o jornalismo húngaro parece uma metralhadora na informação eu pego às vezes aqui no noticiário assim nos stories é uma sei lá é uma fala tão rápida que às vezes eu nem reconheço a língua húngara naquela fala tão ligeira tão disparada é uma disparada de noticiário eu fico tentando assim entender o porquê dessa pressa então o tempo não é tão ágil assim a gente não precisa correr dessa forma usando esse gancho da linguagem voltando um pouco aos minhos da rua Paulo vocês veem que o Eustênio acabou de ler o livro você teve algum estranhamento na linguagem Eustênio? Estranhamento não a linguagem em si é simples os termos são simples não há uma linguagem muito repuscada mas eu achei só formal os diálogos entre as crianças eu achei de um registro muito mais formal do que aqui no Brasil pelo menos da época que eu falava ok a gente tem que levar em conta que é um livro que foi publicado no início do século XX portanto sempre 16 anos de história mas ainda assim é uma diferença que me chamou a atenção por isso que eu me refleti porque eu fiquei pensando como seria no original ou se talvez o tradutor tivesse tentado deixar ou um pouco mais formal ou um pouco menos formal ou não tenha conseguido traduzir o grau de formalidade porque as línguas são muito diferentes então obviamente há uma alimentação por isso que é curioso esse é um detalhe interessante para a gente comentar Paulo Rona ele era um latinista ele era professor de latim francês italiano ele tinha um profundo conhecimento de línguas neolatinas resultado eu leio todos os textos dele com o dicionário do lado e o texto dele foi revisado pelo Aurélio Buarque de Holanda que é um grande dicionarista brasileiro então não faltou ali qualidade na linguagem eu concordo com você talvez se o tradutor tivesse sido outro talvez o resultado final saísse um pouco menos formal talvez mas o original também essa linguagem formal entre as crianças faz parte do original também é se a tradução tivesse saído menos formal seria uma perda no sentido da da fidelidade exato seria 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 uma pena né porque você estaria transpondo um diálogo muito mais próximo daquilo que é hoje e a gente perderia toda aquela formalidade inclusive militar exato exatamente que está presente ao longo do livro exatamente exatamente então tem vários níveis né de perda ou de ganho e é interessante a gente analisar né é interessante analisar e é impossível cobrir tudo ao mesmo tempo né a gente está falando e a Bruna está aqui concordando quer comentar alguma coisa Bruna? eu estou vendo ela participar assim com a cabecinha quer comentar alguma coisa? você lê o livro? então professora eu li esse livro quando eu tinha meus 12 anos na escola então a minha memória também era de uma linguagem muito mais formal é mas que não me impediu assim de ler e de adorar o livro tanto que quando a professora Erika comentou né eu falei ah o Nemetek então tipo se passaram aí eu não sei quantos anos e eu ainda lembro sabe tá e eu quero reler agora com uma outra uma outra visão é com uma outra idade também né porque eu me identifiquei muito com aqueles meninos porque eu eu estava vivendo também um pouco daquela época né daquela idade e agora eu quero ter esse outro olhar mas e também assim eu faço tradução né mas não é do húngaro é do coreano e essa questão da linguagem é muito importante é assim é muito importante porque a gente sempre entra naquele questionamento né a gente mantém o registro isso até quando o tradutor entra no jogo né então e o Stene falando disso né e essa questão que seria uma perda né se trocasse o registro eu super concordei porque é isso mesmo então aí a gente tem que também ter essa dosagem né então eu concordei assim porque eu concordo realmente com tudo que está sendo dito exatamente é e é interessante que quando eu comentei isso com as crianças que eu comentei né essas 180 crianças e eu estava falando e uma das menininhas fazendo exatamente como você eu falei tudo bem a gente poderia até adotar uma linguagem mais moderna e vejo usar alguns termos termos mais modernos só que daí a gente perde a pátina do tempo e a menininha assim pra mim ó uma menininha de 12 anos ela entendeu perfeitamente que eu quis não sei se ela entendeu a palavra pátina mas ela entendeu a expressão ela entendeu o significado e é isso quer dizer você está lendo um livro de 116 anos atrás né claro que você pode vai sair está saindo agora agora em junho uma nova tradução foi feita por uma colega nossa húngara e vai sair é vai sair uma nova tradução por quê porque o livro está em domínio público então agora todo mundo quer fazer existem críticas com relação a linguagem que está presente no livro hoje vocabulário etc etc eu já até esqueci o tema mas tem uma planta lá que aparece no jardim botânico que hoje eu teria colocado samambaia o Rona aí deixou o termo daquela época uma palavra meio complicada eu tive que olhar no dicionário tudo bem colocar samambaia mas naquele tempo né o húngaro usou exatamente aquele termo e era um termo comum na Hungria que também era um termo latim então vai o trabalho que vai sair agora vai ter o seu valor claro que vai ter o seu valor mas já não vai ser o livro de 116 anos sim né tenho certeza que a pessoa deve ter trazido eu não vi o livro ainda assim que sair eu vou comprar eu a pessoa deve ter trazido uma linguagem atual né a publicação sai esse ano ainda agora dia 21 de junho parece agora no mês de junho né inclusive já está em pré-venda vai ser interessante comparar claro que lógico a gente vai comparar fazer um cortejo dar uma olhadinha exato exatamente exatamente vai ser interessante fazer isso né e ver em que nível que ela ela atualizou a linguagem né porque não tem erros eu andei eu fiz comparações entre o original e a tradução do Rona eu nunca achei erro nenhum nunca achei erro na tradução o que o que existe são opções tradutórias ele optou por determinados termos que você pode optar por outros uai tradutora a Bruna acabou de contar ela é tradutora quer dizer a hora que você vai fazer uma tradução você opta por uma coisa ou outra por razões milhões de razões né então agora sem dúvida o livro do Rona continua vivo vendeu esse monte de exemplares etc uma tradução de 1952 isso tem muito valor que esse livro ele persistiu ele durou todo esse tempo sem problema nenhum todo mundo leu e todo mundo curtiu sabe então isso também tem um grande valor né fala Timéia eu também queria mencionar que em 2020 eu fiz uma pequena pesquisa sobre esse livro de Paulo Rona e porque eu recebi uma tarefa para pesquisar sobre as traduções quais existem no Brasil na Universidade de Peits na Hungria então eu fiz uma pesquisa e fiquei surpresa quantas pessoas ficaram inspiradas pelo livro qual livro? tem do Marindos da Paulo Rua Paulo sim Rua Paulo é desse livro que os meninos da Rua Paulo isso e tem várias vídeos no Youtube que grupos de crianças estão fazendo uma ensinação chama-se ensinação sim eu não falei disso mas eu não mencionei mas tem muitas escolas as crianças leem o livro e fazem a representação teatral é muito comum porque ele é exatamente o valor dramaturgo do Mournard ele cria uma história que é muito facilmente apresentável é muito facilmente representável pelas crianças então uma das atividades comuns que as escolas fazem é apresentar o Minho da Rua Paulo como peça de teatro nas escolas é muito comum e eu mesmo assisti interessante que na Hungria não tem tanto isso sobre esse livro no Brasil é mais comum não é a minha informação não é a informação que eu tenho você olha no Youtube tem um monte de representação dos Minhos da Rua Paulo peça de teatro foi toda hora está o tempo todo na Hungria o tempo todo sendo representado em teatro profissional mesmo teatro profissional profissional sim mas crianças brincando e criando filmes no Youtube eu não achei tanto não achou ok não achei tanto tanto mas também uma coisa bem interessante que em 1983 se não me engano Claudio Botelho que uma pessoa muito importante no musical do Brasil ele foi que levou para teatro no Rio de Janeiro também esse livro então interessante que ainda ele não descobriu que já tem um novo musical também dessa obra então vamos ver se ele ele vai também trazer esse no Brasil é dedos cruzados os grandes atores que estão hoje na TV Globo que são os grandes atores hoje eles começaram a carreira em 1992 eles encenaram os meninos da rua Paulo ficou um ano como é que fala quando fica uma peça fica no ar fica no teatro enfim sendo apresentado em cartaz obrigada obrigada eu estava lembrando da palavra ficou um ano em cartaz os grandes atores eu não vou lembrar agora os nomes mas são grandes atores que estão hoje pessoas maduras de seus 40 anos por aí em 92 eles começaram fazendo os meninos da rua Paulo que foi esse diretor que você mencionou Timé que levou para o teatro então profissionalmente ele é muito ele é muito viável tá bom vamos então encerrar ninguém mais tem pergunta não sei alguém mais tem pergunta né alguém mais se você quiser que faça a pergunta agora ninguém mais é porque você não quer que faça a pergunta eu queria percebeu tá bom desculpa é então tá bom a Ana tá dizendo que queria uma palestra dessa por semana ótimo haja fôlego né vamos falar é só mandar os assuntos que a gente prepara né que legal que legal gente muito obrigada a todos pela presença quem é a Camila Mírio ela tá dizendo desculpa Érica Camila muito obrigada trabalho há anos com meus alunos esse livro amo quero mais Camila Mírio acho que é Camila Mírio Camila Tardelli eu não sei quem é Camila Tardelli se apresenta Camila tá bom olá estou sem câmera estou sem câmera mas conta pra gente de onde você é letras na USP então tá bom ela tá sem câmera mas que bom Camila prazer e bem-vinda sou professora do colégio Rainha da Paz então a escola que eu dei essa palestra foi na sétima série da escola Móbil que se você conhece o Rainha da Paz você deve conhecer também que deve ser o mesmo nível mais ou menos elas que me convidaram pra fazer esse trabalho lá com as crianças claro que eu adaptei foi muito mais simples mas até o esboço da conversa foi muito parecido e funcionou muito viu muito bom Camila muito prazer então tá bom então pela infeliz estou também sem câmera Camila Mirio tá bom ok tudo bem o importante que ouviu né então tá bom sim tá bom ok a gente acho que esse evento foi muito muito interessante eu gostei muito espero que espero que todos gostaram e se você ainda não leu definitivamente muito difícil definitivamente leia o maravilhoso romance de Moenar Ferencz é e muito obrigada Jujão muito obrigada você pelo convite foi um prazer muito obrigada para todos boa noite e a gente se vê em breve tá bom boa noite para todos muito prazer obrigado muito obrigado boa noite tchau köszönjük szépen síveisen síveisen nagyon szépen viszlát köszönjük viszlát nagyon érdekes volt tényleg köszönjük köszönjük szépen viszlát 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 O que é isso?